Desde a construção de novas ciclovias em São Paulo, a procura pelo uso das bicicletas como meio de transporte cresceu. É o que mostra um estudo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Porém, no ano passado, a cidade registrou um aumento de 23% no número de ciclistas mortos no trânsito. Foram 37% no total. Já aconteceu a situação de tipo, o carro vir pra cima, e a gente estava em grupo uma vez, e a gente estava indo pra USP, e eu estava um pouquinho na frente, e tipo, eu estava subindo a ponte ali, que eu falei, depois da Faria Lima, e a gente estava na faixa de ônibus e a gente tem que virar. E daí eu fui dando o sinal, e um tiozinho acelerou pra cima de mim, assim, acelerou. E daí os meninos foram cobrar ele, assim, foram do lado, tipo, tá louco, você podia ter matado ela, porque ele realmente veio pra cima. E ele falou assim, não era nem pra vocês estarem aqui. Foi a resposta dele, assim. E acelerou, e tipo, não era nem pra eu estar aqui, sabe? Por que que não era nem pra eu estar aqui? Aline não é a única a passar por situações como esta. Mesmo com o maior número de ciclovias, um estudo feito pela ONG Ciclocidade mostra que a maioria dos ciclistas não se sentem inseguros ao circular pela Grande São Paulo, e apenas 6% afirmam transitar em segurança. Então, acho que a cidade tá evoluindo cada vez mais, já tem uma puta infra, mas acho que o maior problema são as pessoas. Ah, minha filha tem dois meses e faz dois meses que eu não pedalo. E porque as pessoas são tão egoístas que elas não entendem o que aquela outra pessoa tá esperando em casa, saca? Ou o que ela tem na vida dela, saca? E por um puro egoísmo que não vai mudar nada a vida, eles tiram fina porque estão com pressa, ou porque simplesmente tem raiva. Então, eu não me sinto segura andando de bike em São Paulo, porque são duas coisas. Acho que falta estrutura mesmo, falta uma estrutura que permita que as pessoas entendam que a gente pode conviver mesmo. vai que anjo surgiu em 2010, nossa bike-chefe que é o ensinar a pedalar. Depois foi ficando se criando outras ações. Começar a pedalar na cidade, pra quem já pedala e não tem o hábito de pedalar na cidade. Então, a gente dá dicas de como pedalar em segurança na cidade, dicas de legislação. Faz um trabalho mais concentrado, que é um trabalho de psicólogo, de mostrar pra aquelas pessoas que é possível. Eu acho que precisa sair da central. Se você for pra bairro, fica muito mais difícil andar do que pelo centro, porque as ruas diminuem e as pessoas se sentem mais em casa, se sentem no bairro delas e se acham donas. Então, não tem espaço. Eu conheço muita gente, a maioria das pessoas que sofrem acidente, e as pessoas não param pra socorrer, não. Eu acho muito hostil mesmo. É como se você não tivesse... é quase como se fosse sua culpa de estar ali e estar utilizando um outro tipo de transporte. E aí